Sou um soldado artilheiro Sou feliz da profissão Fui para a tropa do Lombardo Para descarregar o canhão Fui parar o regimento Com mulheres de seleção Uma delas era sargento E o tracabo de instrução Pum, pum, pum Ir à tropa e que bom Pum, pum, pum Agora ninguém me atura Pum, pum, pum Agora é só de esperar Pum, pum, pum Traz mulheres da formatura Pum, pum, pum Ir à tropa e que bom Pum, pum, pum Agora ninguém me atura Pum, pum, pum Agora é só de esperar Pum, pum, pum Traz mulheres da formatura Pum, pum, pum Fui chamado à enfermaria Para inspecionar Para inspecionar o canhão Houve guerra lá na sala Quando o cabo lhe pôs a mão E a sargento estava lá Pum, pum, pum E o cano ainda quente Pum, pum, pum Dá-me cá um tiro a mim Porque eu também sou gente Pum, pum, pum Ir à tropa e que bom Pum, pum, pum Agora ninguém me atura Pum, pum, pum Agora é só de esperar Pum, pum, pum Para as mulheres da formatura Pum, pum, pum Ir à tropa e que bom Pum, pum Agora ninguém me atura Pum, pum Agora é só de esperar Pum, pum, pum Para as mulheres da formatura Pum, pum Como era bom artilheiro Sem no falhar o canhão Fui chamado para formar O resto do pelotão Fui a conselho de guerra Já eu tinha muita idade De mandar o pelotão Tudo para a maternidade Pum, pum, pum Ir à tropa e que bom Pum, pum, pum Agora ninguém me atura Pum, pum Agora é só de esperar Pum, pum Para as mulheres da formatura Pum, pum Ir à tropa e que bom Pum, pum, pum Agora ninguém me atura Pum, pum Agora é só de esperar Pum, pum Para as mulheres da formatura Pum, pum Para as mulheres da formatura Pum, pum Pum Fui ali bando de Cuba Estavam todas comigo Porque eu só te esperava Prende o baixo do umbigo É agora só o maior E é toda já causa insónia Já dispara todo mundo Em Portugal e na Vósnia Comer à tropa e aqui é bom Agora me engane a tu Agora só disparar Para as mulheres da formatura Comer à tropa e aqui é bom Comer à tropa e aqui é bom Agora me engane a tu Comer à tropa e aqui é bom Agora só disparar Comer à tropa e aqui é bom